Bom dia, seguindo a ordem regimental, dou por aberta a 75ª sessão, não havendo o atalho ser lida, e votado eu passo a votação de processos e solicito a autorização a vossas excelências para julgamento dos processos de minha lábora em bloco. Trata-se de processos de apuração de responsabilidades diversas e registros de aposentadorias. Eu sou o nome da procuradora. Obrigado, senhor presidente. De acordo, presidente. Sra. Maria de Jesus. De acordo. Muito obrigado, excelências. E assim sendo, já que do conhecimento de todos os processos dessa natureza, relatórios similares a anteriores, eu passo a palavra à nova procuradora, doutora Ana Helena. Até o processo, desculpe, de 1 a 6 da pauta. Obrigado. Obrigado. Do Fundo Nacional de Segurança, FUNDSEG. Neste caso, foi constatada a falta de envio dos dados. A defesa alega a falta de movimento do fundo e também de contador. Posteriormente, os dados foram enviados, pelo que opinamos, pelo arquivamento do processo. O segundo processo, apurar responsabilidade pela não realização de cadastro eletrônico no LICOM, em descumprimento da Resolução 97 de 2015, da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos. A análise verificou o cumprimento da norma, pelo que opinamos pelo arquivamento do processo. O processo, o terceiro processo, apurar responsabilidade em face do não envio dos arquivos em descumprimento da Resolução TCEACRE 102, de 2016, referente ao segundo bimestre de 2017, do Fundeb de senador Guiomar. Aqui ocorreu a falta de envio dos dados relativos a pessoal. Citado para a defesa, o gestor não aproveitou a oportunidade. Até o momento da edição do pronunciamento, não tinha sido efetuado nenhuma remessa de 2017, pelo que opinamos pela aplicação de multa. Quarto processo, apurar responsabilidade em face do não envio dos arquivos em descumprimento da Resolução TCEACRE 102, de 2016, também do Fundeb de senador Guiomar, terceiro bimestre. Aqui também, falta de envio, citado para a defesa, não aproveitou a oportunidade. E até a edição do pronunciamento, sem remessa de nenhum dado, de 2017, pelo que opinamos pela aplicação de multa. O próximo processo, apurar responsabilidade também em relação à Resolução TCEACRE nº 102, de 2016, referente ao terceiro bimestre de 2017, por parte do Fundeb de Acrelândia. Foi constatada a falta de envio, citado para a defesa, não aproveitou a oportunidade. Da mesma forma, até a edição do pronunciamento, nenhum dado de 2017 tinha sido enviado, pelo que opinamos pela aplicação de multa. O último processo, apurar responsabilidade para verificar o pagamento da dívida fundada do ente, conforme o item 3 do Acordo 10.041, de 2016, do Plenário do Tribunal de Contas do Estado, da Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Puruis. A análise técnica aqui constatou a inscrição em dívida de uma parte dos débitos e pagamento de parte referente aos encargos sociais e considerou que o acórdão foi cumprido, pelo que opinamos, pelo arquivamento dos autos. São os pronunciamentos, senhor presidente. Obrigado, senhora procuradora. E passo aos votos. Nos processos de número 3, 4 e 5 da pauta, pela aplicação de multa, os senhores André Luiz Tavares da Cruz Baia, prefeito do município, senador Guilmar, à época, e Aderaldo Caetano de Souza, prefeito e gestor do Fundeb, município de Acrelândia, à época, que abita o valor de R$ 357,00 para cada, nos termos da Lei Complementar 38,93, art. 89, inciso II, dada a infração à resolução TCE nº 102, 2016, para recolhimento do prazo de 30 dias após a notificação deste, e tudo dando ciência a este Tribunal de Contas, de acordo com a jurisprudência da Corte. Nos processos de número 1, 2 e 6 da pauta, depois de cumprida as formalidades de estilo, pelos seus arquivamentos, de acordo com a jurisprudência também da Corte. Estes são os votos e impõe votação pela ordem do Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho a V. Exª. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o seu voto. Diz sua unanimidade do seu voto relator. Sr. Presidente, só uma questão de ordem aí. É R$ 357,00 ou R$ 3.570,00 nesse caso? São R$ 3.570,00. R$ 3.570,00. Desculpe a leitura. Errada a dor. Ok. Estou com acordo. Muito obrigado. Minhas escusas, você fica muito pequeno. Retornando, agora passo aos processos de aposentadoria e pessoas e os processos de número 7 e 19 da pauta. Eu passo a palavra à nova procuradora para o seu pronunciamento. Vamos só ver. São os de aposentadoria, não é? Números... Só ver aqui. Bloco 7. O 7 é o 19, não é? Exatamente. Tratam-se de processos de aposentadoria de servidores públicos, civis e militares, vinculados ao regime próprio de previdência social do Estado do Acre. A análise técnica procedida verificou que a edição dos atos se encontra de acordo com a legislação pertinente, bem como os atos de fixação de proventos não estão dando em seja nenhum pagamento irregular. Pelo que opinamos? Pelo arquivamento, pelo registro dos processos neste tribunal, até o inciso 3 do artigo 61 da Carta Estadual de 89, seguido do arquivamento dos processos, fazendo apenas a observação que no processo número 9, nos processos de número 9, aposentadoria da servidora Maria Ivanísa da Silva Bezerra, no processo de número 11, aposentadoria da servidora Maria Anífica Milo de Souza, no processo 14, aposentadoria da servidora Antonieta dos Santos Melo, e o de número 15, aposentadoria da servidora Alcilene Silva de Oliveira, faltaram, em alguns faltou promoção, e no da servidora Antonieta dos Santos Melo, promoção estardias, pelo que também opinamos pela notificação da servidora para conhecimento e providências que entender cabíveis. São os pronunciamentos, senhor presidente. Obrigado, excelência. Assim sendo, em todos os processos de 7 a 19, voto pelo recolhimento da legalidade e registro das aposentadorias, pelo encaminhamento e cópia de todos os processos ao Instituto de Previdência do Estado, do Acre, que é a previdência para as providências cabíveis, dos processos de 7 a 19 da pauta, pela notificação dos servidores ou servidoras, para que tomem conhecimento da adesão desta cor de contas e que parelhote as providências que entenderem cabíveis. Os processos de 9 a 19 da pauta, pela comunicação ao sindicato da categoria dos servidores e das servidoras, para conhecimento de providências que entender necessárias, junto ao Instituto de Previdência também do Acre, sem mais considerações, depois cumprindo a sua formalidade de estilo pelo arquivamento dos processos, excelência. São os meus votos. Eu ponho votação, conselheira Anteco Cristóvão. Acompanho a vossa excelência, presidente. Acompanho os seus votos, excelência. Obrigado, assim decidiu, senhor, unanimidade nos termos votos, conselheiro relator. Agora, eu retiro de pauta os processos de número 20. Número 25, já atuído o conselheiro Antônio Malheiros, dada a ausência justificada do relator. E passo ao processo número 26 da pauta, com a palavra o relator conselheiro Antônio Cristóvão. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, também poderia julgar os meus processos também da pauta. Seria o processo 26, o 27 e o 28 da pauta, julgamento em bloco, senhor presidente. Os processos tratam sobre a resolução TCE 87. Primeiro, da Maria do Socorro Ribeiro da Silva. Segundo, de Osmar Serafim Andrade. E o terceiro, também, Omar Serafim Andrade. Presidente, senhor presidente da Ematé, da prefeita de Sena Madureira. Todos os processos, senhor presidente, estão bem instruídos pela nossa AFO, de todos os comparecerem ministeriais, senhor presidente. E esse processo, como é de conhecimento de todos nós, já, sobre essa resolução, passo, e todos comparecerem ministerial. São os relatórios, senhor presidente. E até o 27 ou 28 da pauta, senhor presidente. São os três. São os três primeiros. Isso. Até o 28. O 27, 28. Passa a palavra, Nob, relatora doutora Ana Helena, para a manifestação ministerial. Tratam-se de processos de apurar responsabilidade em face do não envio, o envio intempestivo dos arquivos em descumprimento à resolução TCE-ACRE 87 de 2013, o primeiro referente ao primeiro bimestre de 2018, da Ematé, Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural. Aqui foi constatado, inicialmente, o envio intempestivo dos arquivos em descumprimento à resolução, citada para a defesa a gestora noticia a abertura de processo administrativo para apurar o responsável pelo envio. Ela colocou que não era responsável pelo envio, mas que iria apurar. A análise técnica procedida propôs multa ao responsável e ao gestor. Enviado feito ao Ministério Público, eu soupezei o seguinte, que o atraso foi de quatro dias em relação ao prazo prorrogado, porque esse primeiro bimestre de 2018 teve aquela prorrogação de prazo. Entendi que se enquadrava na ata de uniformização de jurisprudência das câmaras e propus o arquivamento e a notificação, sem prejuízo de notificação, a origem, para que cumpra a resolução a tempo. Tempestivamente. Nos outros dois processos, todos os dois de Sena Madureira, segundo o bimestre de 2018, o primeiro relativo à Prefeitura, ao Poder Executivo, e outro, Fundo Municipal de Saúde de Sena Madureira. Nesse caso, não houve o envio dos arquivos citados para defesa. O gestor não aproveitou a oportunidade, pelo que opinamos, pela aplicação de multa. São os pronunciamentos, Sr. Presidente. Torna o seu excelente relator para a senhora. Sr. Presidente, mesmo entendimento do doutor, o Ministério Bucco, muito já bem explicado pela nobre procuradora, no primeiro processo foi encaminhado, então, eu voto pelo arquivamento. Nos dois processos, foi citado o relator e nem resposta ele deu. Então, eu, no mesmo entendimento do doutor, o Ministério Bucco, pela notificação do responsável, pelo não encaminhamento e aplicação de multa de R$ 3.570, nos dois processos, notificação do responsável para quem encaminhar, encaminha os dados no prazo de 30 dias, a ciência, dando ciência, dava para com acompanhamento após pelo arquivamento. Então, no primeiro processo, pelo arquivamento, e nos dois, pela multa de R$ 3.570. É o voto, Sr. Presidente. Em votação, pela ordem do conselheiro Amarelo de Jesus. Acompanhe os votos, Sra. Acompanhe os votos, se despedir sua unanimidade no esterro, voto do conselheiro relator que continua agora com o processo 29 da pauta. 29 da pauta. 102. Seria o processo 24.636. Isso. Esse processo, Sr. Presidente, trata-se sobre a Resolução 102. Resolução 102 da Secretaria de Estado de Agropecuária, CEAP, apurar responsabilidade em face do não envio dos arquivos e desse cumprimento à Resolução TCE 102, referente ao segundo trimestre de 2018. Sr. José Carlos Reis da Silva. Bem analisado pela Inspetoria, ele foi citado o responsável da Folha 15 e 17 e apresentou a defesa de Folha 19 e 25, acompanhada da documentação de Folha 26 e 36, de forma tempestiva, conforme demonstra a certidão de Secretaria de Exceções. do Ministério Público junto à STCE, se pronunciou Folha 47. Sr. Indústico, Procurador Mário Sérgio Nero de Oliveira. É o relatório, Sr. Presidente. Passa a palavra a uma procuradora para a manifestação ministerial. Sr. Presidente, Sérgio Conselheiro, trata-se de apurar responsabilidade em face do não envio ou em intempestivo dos arquivos em descumprimento à Resolução TCE Acre 102 de 2016, referente ao segundo bimestre de 2018 da Secretaria de Estado de Agropecuária. Aqui foi constatado o envio intempestivo da matéria, a defesa, citado para a defesa, o gestor alegou dificuldades de transmissão dos dados e dentro daquela uniformização da arte de jurisprudência, vendo em vista a construção desse sistema de pessoal, opinamos pelo arquivamento do feito. É o pronunciamento, Sr. Presidente. Vitor, na sua excelência relator, para o seu voto. Eu, aqui, eu notifico o secretário para tomar a ciência do apurado e da obrigatividade do cumprimento do prazo estabelecido na Resolução 102, nas próximas edições da matéria sobre pena de responsabilidade em caso de reincidência nos termos do artigo 87, após pelo arquivamento. É o voto, Sr. Presidente. Em votação pela ordem da Conselheira Maria de Jesus. Acompanhe, O relator que continua agora com o processo 30 da pauta, ou seja, 24.107. Obrigado, senhor presidente. Esse processo, eu gostaria de jogar em bloco, o 30 e o 31 da pauta, senhor presidente. Procídio, senhor presidente. Esses dois processos, senhor presidente, trata também de apurar responsabilidade em face de contratação irregular de servidor Arnaldo Gomes da Silva, o primeiro artíquico, e responsável, senhor José Raimundo de Souza Silva e outros, e o segundo também é por a responsabilidade e possíveis prejuízos em face da inércia do atual gestor do município de Assis Brasil, responsável, senhor Humberto Gonçalves, filho de Maria Eliane Guedes e Manuel Batista de Araújo. Os processos também bem instruídos, também, senhor presidente, todos com doutor parecer ministerial. São os relatórios. A palavra, senhor presidente, senhor e senhor conselheiro. Trata-se de processo de apurar responsabilidade na contratação irregular de pessoal por parte, o primeiro da Prefeitura Municipal de Sena Madureira e o segundo é... E a Assis Brasil. A Assis Brasil. É porque aqui, eu olhei aqui, está um pouco diferente o assunto do processo. Em todos os casos, nos dois casos, a contratação irregular já foi resolvida na esfera da justiça do trabalho, pelo que opinamos, pela aplicação de multa aos responsáveis por grave infração à norma legal e também devolução do débito de encargos monetários sobre as verbas de FGTS nos quais os municípios foram condenados. São os pronunciamentos, senhor presidente, nos dois processos. Então, seu excelente relator, para seus votos. Senhor presidente, é que eu divijo um pouco já por decisões tomadas dessa corte. A devolução aqui no primeiro processo seria de R$ 504,00, como é de pequena monta, eu não peço a devolução. E no segundo processo, de R$ 908,00, eu também não peço a devolução. Mas aí aplico a multa de R$ 357,00 nos dois processos após pelo arquivamento. São os votos, senhor presidente. Votação pela ordem, conselheira Maria de Jesus. Eu queria só consultar o conselheiro, o segundo processo também é por contratação irregular? É. Também. Apesar de estar... Porque aí o... Arnaldo Gomes da Silva. A falta é diferente, mas... Está só por inércia... Apesar da... É. Então, acompanhe os votos. Acompanhe o relator e decidiu sua unanimidade nos três votos, conselheiro relator, que continua agora com os processos da pauta a partir do 32, ou seja, 16,503. Obrigado, senhor presidente. E aí, eu gostaria de julgar em bloco do 32 ao 45 da pauta. Antes da gente passar, o Jesus, eu não tinha lido aqui, mas aqui nesse caso é o seguinte, ele também... Não é que seja contratação irregular. Nesse segundo caso, é falta de recolhimento do FGTS. É falta de recolhimento do FGTS. Claro. E aí, nesse caso, também eu pedi a devolução, aplicação de multa e devolução. Não houve a contratação irregular e nem a... Mas aí é multa, é FGTS. Possível, excelência. Entendi. Obrigada. Seria do 32, eu vou julgar o primeiro do 32, senhor presidente, ao 35, porque tem uma divergência aqui do doutor Ministério Público, são processos de aposentadorias, eu vou pedir para julgar em bloco o 32, o 33, o 34 e o 35. Possível. Então, todos esses processos, senhor presidente, tiveram análise da inspetoria, todos bem analisados, todos com o parecer do doutor Ministério Público, senhor presidente. São os relatórios. Palavra, senhor presidente, senhor e senhor conselheiro, tratam-se de processos de aposentadorias de servidores públicos vinculados ao regime próprio de Previdência. Nesses casos, no primeiro caso, a aposentadoria do servidor Francisco Antônio Taveira, foi constatada a ascensão sem pré-requisito. Ele não preenchia o requisito. Até porque, depois do julgamento da Adi, no Supremo Tribunal Federal, que envolvia os servidores públicos, que ingressaram sem concurso público, e que foi dado aquele prazo de um ano, e até ali o que se consolidou, já estaria consolidado durante aquele prazo, até um ano depois daquele julgamento, os de ascensão, eu já, porque se podia entrar sem concurso, podia fazer também a ascensão sem concurso. Mas, nesse caso, é a ausência de pré-requisito. Ele não preenchia o requisito. Então, nesse caso, nós opinamos pela negativa de registro. O mesmo acontecendo no processo seguinte da servidora Irene César de Araújo. Nesse caso aqui, era negativa de registro por conta do limite da proporção. Ela caiu naquele limite equivocado do Acre Previdência. Então, ela não ficou no limite da Constituição Federal. Ela ficou naquele limite da proporção indevido. Pelo que opinamos também, pela negativa de registro, sem prejuízo de recebimento dos proventos, até porque, nesse caso, ela estava tendo prejuízo, a servidora estava recebendo até menos. No seguinte, nos dois seguintes, a aposentadoria da servidora Luísa Barbosa Buções, e da servidora Margarina Arino de Souza, nós pedimos a negativa de registro, também sem prejuízo dos proventos, porque, apesar de ter sido feita diligência, elas estavam com o enquadramento incorreto e assim permaneceram. São os pronunciamentos nesse processo, senhor presidente. Retorno, senhor presidente, o relator para seus votos. Senhor presidente, há uma divergência, mesmo já justificada pelo doutor Ministério Público, mas essa corte de contas, nesses processos semelhantes, já tomou, já houve decisões no mesmo sentido que eu vou levar o meu voto, que seria pela legalidade e os registros, considerando já a jurisprudência do TCE, em que processos semelhantes foram julgados nesse mesmo sentido, ou seja, pela legalidade e pelo registro das aposentadorias, pelo encaminhamento de cópia do processo do Instituto de Previdência do Estado do Acre, Acre Previdência, para as providências cabíveis, pela notificação do servidor ou servidora para tomar conhecimento, teste de decisão e após as formalidades. E após pelas formalidades. Então, este é o meu voto, dado já jurisprudência, desta corte, nesses mesmos processos, tipos de processo. É o voto. Afinal, o arquivamento é claro. Sim. Votação, conselheira Maria de Anas. Acompanhe, senhor presidente. Foi o voto, decidiu a sonoridade, o voto, o conselheiro relator, e continua agora com o processo 36, ou seja, o número de 19, 614. Seria o 36 da pauta ao 45, senhor presidente. São todos também de aposentadoria, senhor presidente, qual eu gostaria de julgar também em bloco. Possível. Todos os processos estão bem instruídos, senhor presidente, todos bem analisados, todos aptos, seu registro, todos eles com o doutor parecer ministerial. São os relatórios. A palavra à procuradora Ana Helena. Senhor presidente, senhoras e senhores, senhor conselheiro, ao contrário destes, esses processos, esse bloco, tratam-se de aposentadorias de servidores públicos vinculados ao regime próprio de previdência do Estado do Acre. A análise técnica procedida constatou a legalidade e registro das concessões com o que concorda este MPC, pelo que opinamos pela legalidade, pelo registro das aposentadorias neste tribunal, até o do inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual de 89. São os pronunciamentos, senhor presidente. Eu torno a sua excelência relator para os seus votos. No mesmo sentido, senhor presidente, pela legalidade e o registro de todas as aposentadorias, dos servidores e servidoras, pelo encaminhamento de cópia do processo de substituto de previdência do Estado do Acre, a previdência para as providências cabíveis, pela notificação da servidora para tomar conhecimento desta decisão e após pelo arquivamento. É o voto. São os votos. Votação pela ordem da conselheira Maria de Jesus. Acompanhe, senhora. E o seu nomeidade nos ter voto, conselheira relator, que eu também acompanho. Então, processo 46 da pauta, com o número 24, 645, conselheira relatora Maria de Jesus, com a palavra. Obrigada, senhor presidente, senhor conselheiro, senhora procuradora. Também gostaria de julgar em bloco os processos 46, 47 e 48. Então, tratos altos das apurações de responsabilidade dos senhores Isaac da Silva Bianco, prefeito municipal de Marechal Taumaturgo, e Gedeon Souza Barros, prefeito municipal de Plástico de Castro, em face do descumprimento da resolução nº 87, barra 2013, que dispõe sobre a entrega, envio e disponibilização dos dados e informações em meio informatizado, que os responsáveis pelos poderes, órgãos ou entidade de administração direta e indireta estadual e municipal, inclusive os fundos instituídos e mantidos pelo portê público, e os consórcios públicos criados no âmbito do Estado do Acre, devem fazer a este tribunal de conta. Todos os três processos referem-se ao segundo bimestre de 2018. O primeiro da Prefeitura Municipal de Marechal Taumaturgo, o segundo é da Prefeitura Municipal de Plástico de Castro, e o terceiro é do Fundo Municipal de Saúde de Plástico de Castro. Registrados e atuados os processos foram encaminhados a DAF para instrução, os gestores foram devidamente citados por meio do diário eletrônico, o Ministério Público de Contas apresentou as suas manifestações nos três processos. É o relatório, senhor presidente. Olá, procuradora Ana Helena, para a sua manifestação. Senhoras e senhores, com relação ao primeiro processo, apurar a responsabilidade em face do não envio ou envio intempestivo dos arquivos em descumprimento à resolução 87 de 2013, segundo bimestre de 2018, Prefeitura Municipal de Marechal Taumaturgo. Nesse caso, o envio da matéria ocorreu em prazo bem superior aos cinco dias de tolerância que foram registradas na ata de uniformização entre as duas câmaras, pelo que opinamos pela aplicação de multa. No segundo processo, também resolução 87, também segundo bimestre, como já disse a nobre relatora, Prefeitura Municipal de Plástico de Castro. Nesse caso, não ocorreu o envio da matéria, citado para defesa, o gestor não aproveitou a oportunidade. No momento da edição do pronunciamento, ele não enviava informações desde janeiro de 2017, pelo que opinamos pela aplicação de multa. Aqui, no último processo, também é Prefeitura de Plástico de Castro, agora fundo municipal, também se refere a Plástico de Castro, fundo municipal também, segundo bimestre, ocorreu o envio intempestivo da matéria, com mais de 100 dias de atraso, pelo que também opinamos pela aplicação de multa. São os pronunciamentos, senhor presidente. Retorno a sua excelência em relatora para os seus votos. Obrigada, excelência. Então, sendo assim, diante de todo o exposto, voto pela aplicação de multa aos senhores Isaac da Silva Pianco, prefeito municipal de Marechal, Tomaturgo, e Gedeon de Sousa Barros, prefeito municipal de Plástico de Castro e gestor do Fundo Municipal de Saúde, no valor de R$ 3.570,00 para cada processo, nos termos do artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38. conforme estabelece o artigo 19 da Resolução TCA nº 87. E na forma descrita... E também em face do não envio ou envio intempestivo das informações orçamentárias financeiras, contábeis e patrimoniais, para o recolhimento no prazo de 30 dias, após a notificação deste de tudo, dando ciência a este Tribunal de Contas, e após a formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos. São os meus votos, Excelência. É a votação pela ordem do Conselheiro Antônio Cristóvão. Comprei a relatora. Eu voto e decidiu sua unanimidade nos ter a ordem do Conselheiro Relator, que continua o processo 49 da pauta, ou seja, o número 24.403. Obrigada, Excelência. E aqui também eu vou relatar o processo 49 e 50. Possível. Então, tratos altos das apurações de responsabilidade dos senhores Gideon de Souza Barros, prefeito municipal de Plástico de Castro, Isaac da Silva Pianco, prefeito municipal de Marechal de Talmaturgo, e solidariamente dos respectivos pregoeiros e presidentes das comissões de licitação, em face do descumprimento da resolução número 97, que dispõe sobre o cadastro eletrônico dos processos licitatórios, dispensas, e inexigibilidades a adesão à ata de registro de preço e contratos do portal de licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre, LICOM. Registrados e autuados, os processos foram encaminhados à DAFO para instrução. Os gestores foram devidamente citados por meio do diário eletrônico e o Ministério Público de Contas apresentou as suas manifestações. É o relatório, senhor presidente. A palavra da procuradora Ana Helena. Senhor presidente, senhora e senhor conselheiro, como já relatado pela nobre conselheira, tratam-se de processo, já por a responsabilidade, pelo descumprimento da resolução 97 de 2015, que trata do LICOM, do portal de licitações e contratos desse tribunal. O primeiro da Prefeitura de Plácido de Castro. Foram constatadas omissões e cadastro intempestivo de matérias. Foram citados para defesa. O pregoeiro admite e se responsabiliza pelas faltas que foram catalogadas. Verificou-se também reincidência por parte do gestor, pelo que opinamos pela aplicação de multa ao gestor e ao pregoeiro. Com relação à Prefeitura Municipal de Marechal do Tomatugo, também referente ao LICOM, da mesma forma foram constatadas omissões e envio intempestivo. Nesse caso, o gestor apresentou defesa e demonstrou na defesa que ele é reincidente, pelo que também opinamos pela aplicação de multa aos responsáveis, tanto ao gestor como ao pregoeiro. São os pronunciadores nos dois processos, senhor presidente. Repetindo a sua excelência relatora para seus votos. Obrigada, excelência. Então, no primeiro processo, que é da Prefeitura Municipal de Plástico de Castro, voto pela aplicação de multa, solidariamente, aos senhores Gedeon de Souza Barros, prefeito do município de Plástico de Castro, e Rodrigo David de Oliveira, pregoeiro, no valor de R$ 3.570,00, para recolhimento no prazo de 30 dias, após a notificação deste, de tudo dando ciência a este Tribunal de Contas. Notifique o gestor e o pregoeiro para providenciar no prazo de 30 dias, contados da notificação deste, a inserção no portal de licitações do TCA que lhe encontram os procedimentos que estejam pendentes, objetivando atender o que determina o artigo 1º da Resolução 97. Notifique a origem para observar, nas próximas edições da matéria, a obrigatoriedade do cumprimento da Resolução 97, sob pena de responsabilidade. No segundo processo, de Marechal Tomaturgo, também pela aplicação de multa, solidariamente, aos senhores Isaac da Silva Pianco, de Marechal Prefeito, e Félix de Melo Saraneto, o pregoeiro, também no valor de R$ 3.570, a ser recolhido no prazo de 30 dias após a notificação. Notificar o gestor e o pregoeiro para providenciarem no prazo de 30 dias, contados da notificação, deixe a inserção no portal e notifique a origem para observar, nas próximas edições da matéria, a obrigatoriedade do cumprimento da Resolução 97, 2015. E, após a formalidade de estilo, o arquivamento dos autos. São os votos, senhores. Em votação, pela ordem do conselheiro Antônio Cristóvão. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, esses processos do Lincoln, houve uma decisão de pleno com o voto da conselheira Nalu, e qual eu fui vencido, o conselheiro Malheiro, eu acho que vencido também, e a conselheira Dulce, e com o voto de desempate da presidência, até, eu acho que é junho ou julho de 2018, no meu modo de ver, não cabe a multa, já por causa dessa decisão de pleno, que não deu a multa a um gestor. Nesse sentido, então, eu retiro a multa e notifico os... Só pela notificação. Só pela notificação, e que os processos, até se eu não estou aqui enganar, é junho ou julho de 2018, que eu vou aplicar a multa a partir dessa decisão do tribunal. Para trás, essa corte liberou essas multas. Eu queria só esclarecer de que nos dois... Essa decisão, salvo o melhor juízo, não posso estar enganada, foi pela intempestividade. Nesse caso não foi. Então, não se mudou pela intempestividade, o que eu também discordo desse marco, mas não é o caso. Aqui, neste caso, eu estou aplicando multa também pelo não envio, porque tem processos em todos os dois municípios de que não enviaram. Então, eu aplico multa pelo não registro de licitações e contratos. Permanece o voto da excelência. Então, aplicação de multa. Porque naquela decisão foi intempestivo. Então, não mudou. Porque nós decidimos e temos a ata onde nós firmamos o entendimento de que aplicaríamos multa pelo não envio e pela intempestividade. E aí, naquele caso, que foi aprovado aqui, a não aplicação de multa na intempestividade, porque ele tinha feito registro intempestivo. E aí, naquele caso, ele justificou e a conselheira Nalu foi votou pela não aplicação de multa. E aí se deu aquela decisão. Mas aqui tem não registro. Não é só intempestividade. Eu vou acompanhar a nobre relatora. Acompanhar a nobre relatora da íntegra. Assim, decidiu só unanimidade no voto da conselheira relatora, que continua agora com o processo 51 da pauta, ou 15.479. Obrigada, senhor presidente. Também aqui relato em bloco os demais processos. Siga, excelente. Então, trato os presentes processos de aposentadoria de servidores civis e reservas emuneradas de militares, de acordo com a Constituição Federal e legislação correlata. Foram realizadas as devidas análises técnicas pela 4ª GCE. Os servidores preenchem os requisitos para os benefícios. Os atos de concessão foram publicados no Diário Oficial. As aposentadorias e reservas emuneradas ocorreram com os servidores devidamente enquadrados ou ocupando os respectivos postos. Os proventos mensais correspondem ao valor devido. O Ministério Público manifestou-se em todos os processos. É o relatório, senhor presidente. A palavra, sua excelência procuradora, Ana Helena, para a sua manifestação. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, tratam-se de aposentadorias de servidores públicos vinculados ao regime próprio de previdência social do Estado do Acre. A análise técnica procedida constatou a legalidade das concessões em tela com o que concordou este MPC. Antes, exposto, opinamos pelo registro das matérias neste âmbito a teor do inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual de 89. É o pronunciamento, senhor presidente, em todos os processos. Retorno, sua excelência, relatório para seus votos. Obrigada, senhor presidente. Quero só fazer uma observação quanto ao processo 15.553, que é o 52 da pauta, do senhor Agildo Pereira de Souza, que após diligência da DAFO por meio do expediente TC Acre, ofício nº 536 de 2018, do dia 27 de julho, apontando a inconsistência nos proventos do servidor, estes foram corrigidos e reajustados na forma da legislação aplicável, não constando na resposta do Acre Previdência se foi efetuado o pagamento do valor retroativo devido ao servidor referente ao período de janeiro de 2015 a agosto de 2018. Então, assim, eu voto para considerar legal e o competente registro de todos os atos, encaminho a cópia dos processos ao Instituto de Previdência do Estado do Acre para as devidas providências, notifico os servidores para tomar conhecimento desta decisão e, no caso do processo ao que eu me referi, do servidor Agildo Pereira de Souza, que notifique este servidor para que ele tome conhecimento, inclusive, quanto ao valor retroativo devido referente ao período de janeiro de 2015 a agosto de 2018, após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos. É o voto, Excelência. Em votação pela ordem, conselheiro Antônio Cristóvão, compre a relatora, seu presidente. Acompanhe a relatora e descreço a unanimidade nos treinos do voto da conselheira relatora. Cerrada a pauta de julgamento não havendo expediente, eu passo as comunicações e facuto a palavra à nobre procuradora Ana Helena. Nada a comunicar, seu presidente, apenas desejar um bom dia a todos. Pela ordem, conselheiro Antônio Cristóvão. Em sentido também, seu presidente, desejar um bom dia a todos, um bom feriado amanhã e um bom final de semana. Eu vou no mesmo sentido, a palavra à nobre conselheira Maria de Jesus. Obrigada, seu presidente. Também cumprimento a todos os presentes e desejando um bom feriado e um bom final de semana a todos. Muito obrigada. Também obrigado e consigo no mesmo diapasão e agradecer a todos que aqui compareceram, encerrando a presente sessão e convocando outra para dia e hora regimental. Obrigada.